Mateus capítulo 13, o semeador, um naquele mesmo dia Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. Duas a multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande, que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Três Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, escutem. Certo homem saiu para semear. Quatro quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Cinco outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Seis mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Sete outras sementes caíram no meio de espinos, que cresceram e sufocaram as plantas. Oito mas as sementes que caíram em terra boa, produziram na base de cem, de sessenta e de trinta grãos por um. Nove Jesus terminou, dizendo. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Porque Jesus usava parábolas. Dez então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram. Por que que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Onze Jesus respondeu. A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas, a elas, não. Doze pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Treze e é por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. Quatorze e assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Quinze pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos, e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Disse Deus. Dezesseis Jesus continuou, dizendo. Mas vocês, como são felizes? Pois os seus olhos veem, e os seus ouvidos ouvem. Dezessete. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão ouvindo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus explica a parábola do semeador. Dezoito. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Dezenove. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O molígno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Vinte. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria. Vinte. Umas duram pouco porque não tem raiz. E, quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Vinte e duas outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem frutos. Vinte e três. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem. E entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas, cem. Outras, sessenta. E ainda outras, trinta vezes mais do que foi semeado. Gênesis capítulo quarenta e dois. Os irmãos de José vão até o Egito. Um. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos. Porque vocês estão aí de braços cruzados. Dois. Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Três. Então os dez irmãos de José por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Quatro. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Cinco. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Seis. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Sete. Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou com voz dura. Vocês, de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. Oito. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Nove. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse. Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Dez. Eles responderam. De modo nenhum, senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Onze. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, senhor. Somos gente honesta. Doze. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Treze. Eles disseram. Nós moramos em Canaã. Somos ao todo doze irmãos, filhos do mesmo pai. Mas o irmão desapareceu, e o mais novo está neste momento com o nosso pai. Catorze. José respondeu. É como eu disse. Vocês são espiões. Quinze. O jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este. Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Dezesseis. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões. Juro pela vida do rei. Dezessete. Os pôs na cadeia por três dias. Dezoito. No terceiro dia José disse a eles. Eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Dezenove-se. De fato, são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia, e que os outros voltem para casa, levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Vinte depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. E, se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram vinte e um e disseram uns aos outros. De fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. Vinte e dois. E Rubem disse assim. Eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Vinte e três. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. Vinte e quatro. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Os irmãos de José voltam para Canaã. Vinte e cinco. José mandou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro de cada um, colocando-nos sacos de mantimentos. E também que lhes dessem comida para a viagem. E assim foi feito. Vinte e seis. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Vinte e sete. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimentos. Vinte e oito. Ele disse aos irmãos. Vejam só. O meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntavam uns aos outros. O que será isso que Deus fez com a gente? Vinte e nove. Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, o seu pai, tudo o que havia acontecido com eles. E disseram. Trinta. Aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espiões. Trinta e um. Nós respondemos. Somos homens honestos. Não somos espiões. Trinta e dois. Somos ao todo doze irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um dos nossos irmãos desapareceu, e o mais novo está neste momento com o nosso pai em Canaã. Trinta e três. O governador respondeu. Eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo, e os outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para as suas famílias, que estão passando fone. Trinta e quatro. Mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim, eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês, e vocês poderão ficar aqui negociando. Trinta e cinco. Aconteceu que, quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com o seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Trinta e seis. Então Jacó disse. Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente, e Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim, e quem sofre com tudo isso sou eu. Trinta e sete. Aí Rubem disse ao pai. Deixe que eu tome conta de Benjamim. Eu o trarei de volta para o senhor. Se não trouxer, o senhor pode matar os meus dois filhos. Trinta e oito. Jacó respondeu. O meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto, e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza este velho. Gênesis capítulo 43. Os irmãos de José voltam ao Egito. Uma a fome continuava muito grande em Canaã. Dois. Quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó disse aos filhos. Voltem ao Egito e comprem mais um pouco de alimento para nós. Três. Mas Judá lembrou. Aquele homem deixou bem claro que, se o nosso irmão não fosse junto com a gente, ele não nos receberia. Quatro. Se o senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimentos para o senhor. Cinco. Se o senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim, eu só os receberei se vocês trouxerem o seu irmão mais novo. Seis Jacó disse, porque vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim. Porque foram dizer ao tal homem que tinham outro irmão. Sete. Eles responderam. Aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e da nossa família. Ele perguntou, o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm mais um irmão? Nós tivemos de responder as perguntas dele. Por acaso podíamos adivinhar que ele ia pedir que levássemos o nosso irmão? Oito. Aí Judá disse ao pai. Deixe o rapaz por minha conta. Nós partiremos agora mesmo, e assim ninguém morrerá. Nem nós, nem o senhor, nem os nossos filhinhos. Nove. Eu fico responsável por Benjamin. Se eu não o trouxer de voltação e salvo, o senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do senhor pelo resto da minha vida. Deixe se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes. Onze. Então o pai disse. Já que não existe outro jeito, façam o seguinte. Ponham nos sacos alguns presentes para aquele homem. Levem os melhores produtos desta terra. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes e amêndoas. Doze. Levem também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca dos sacos de mantimentos que vocês trouxeram. Deve ter havido algum engano. Treze. Levem o irmão de vocês e vão depressa a encontrar-se outra vez com aquele homem. Quatorze. Que o Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês e deixe que o seu outro irmão e Benjamin voltem para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que é que eu posso fazer? Quinze. E assim, os filhos de Jacó pegaram os presentes e o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamin. Logo que chegaram, foram falar com José. Dezesseis. Quando José viu que Benjamin estava com eles, disse ao funcionário administrador da sua casa. Leve esses homens até a minha casa. Mate um animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje, ao meio-dia. Dezessete. O administrador cumpriu a ordem e levou os irmãos até a casa de José. Dezoito. Quando chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros. Trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro que da outra vez foi colocado de volta nos sacos de mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar, vão tomar de nós os nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravos. Dezenove. Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador. Vinte. Por favor, senhor. Já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos. Vinte e um. Porém, quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimentos, e na boca dos sacos cada um encontrou o seu dinheiro, sem faltar nada. Trouxemos esse dinheiro de volta. Vinte e dois. E também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos de mantimentos. Vinte e três. Aí o administrador respondeu. Fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e do seu pai deve ter posto o dinheiro nos sacos de mantimentos para vocês, pois ao receber o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam. Vinte e quatro. Depois os levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e também deu de comer aos jumentos. Vinte e cinco. Os irmãos prepararam os presentes que iam entregar a José quando ele viesse ao meio-dia, pois já sabiam que iam almoçar ali. Vinte e seis. Quando José chegou à sua casa, eles lhe entregaram os presentes que haviam trazido, se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Vinte e sete. José perguntou como iam passando e depois disse. E como vai o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram? Ele ainda vive. Vinte e oito. Eles responderam. O seu humilde criado, o nosso pai, ainda está vivo e vai passando bem. Vinte e nove. José olhou em volta e, quando viu Benjamim, o seu irmão por parte de pai e mãe, disse. É esse o irmão mais moço de vocês, de quem me falaram. Que Deus o abençoe, meu filho. Trinta. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado, que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Trinta e um. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu. E disse. Servam o almoço. Trinta e dois. Serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois estes, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. Trinta e três. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns para os outros, muito admirados. Trinta e quatro serviram a eles da mesma comida que foi servida a José e deram a Benjamim cinco vezes mais comida do que aos outros. E eles beberam com José até ficarem alegres.